Está ok? Bem, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma reunião das UTIs integradas. Hoje a gente tem a satisfação de receber o doutor Jorge Luiz Valiati. É um grande amigo nosso. Ele é mestre e doutor pela Unifesp e tem pós-doutorado também pela Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Ele é coordenador das UTIs, os hospitais universitários da Fundação Padre Albino, Unifa e Fameca. E estará abordando hoje conosco as sincronias paciente-ventilador, que é um tema que eu sei que ele gosta muito. E ele disse que o pessoal normalmente acaba cansando, mas eu tenho certeza que como ele só tem 250 slides hoje, ninguém vai cansar. Valiati, por favor. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com meus amigos. Fernando, Ederlon, Ciro, agora o Ricardo Goulart, muitos outros aqui. Esse assunto é um assunto bastante espinhoso. Eu diria por que espinhoso? Porque a gente às vezes acredita só naquilo que a gente pode detectar. Quando nós colocamos lá um alarme no ventilador ou um alarme no monitor, nós sabemos se a pressão arterial está baixa ou está alta, porque há um dado numérico que você acaba fazendo esse diagnóstico de hipotensão, uma hipoxemia ou uma retenção de gás carbônico no capinógrafo, por aí vai. O grande problema das sincronias é que na maioria das vezes elas são silenciosas. Elas não têm hoje, na maioria dos ventiladores ainda, na imensa maioria, poucos ainda estão começando a trabalhar com isso, de ele fazer uma identificação dessas assincronias. E por que será que é tão importante nós discutirmos as sincronias paciente-ventilador? Eu vou utilizar aqui alguns slides, são slides do Venute, que são propriedade da amíbia, e outros slides aqui que eu montei aqui para a gente poder discutir esse assunto. Por que as sincronias, na verdade, são situações bastante complexas? Elas dependem de uma série de interações. Elas dependem, obviamente, das condições do paciente. Na verdade, o paciente na terapia intensiva tem uma série de distúrbios, sejam respiratórios e metabólicos, que podem interferir na ventilação mecânica. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagine um paciente com temperatura elevada. Se ele tem temperatura elevada, ele está lá em assistido controlado. A hora que a temperatura sobe, ele, obviamente, aumenta a demanda metabólica. Se ele não tiver sedado, uma sedação adequada, ele vai disparar o ventilador. E o paciente vai fazer daí uma taquipineia, na verdade. Ele pode fazer nesse período taquipineia, por exemplo. Se ele for um paciente obstrutivo, ele pode fazer, por exemplo, um encurtamento do seu tempo expiratório e provocar aí uma geração de autopipe. Então, essa interação é complexa, porque depende do paciente, da doença. A doença, na verdade, interfere, pode interferir, provocando distúrbios metabólicos, ácido básico e mesmo distúrbios mecânica torácica. Isso pode influenciar o próprio ventilador. Depende, obviamente, do ventilador, da performance do ventilador. Hoje, esse problema de performance vem sendo melhorado ao longo do tempo. Quantos de nós aqui, os mais antigos aqui, os de mais idade, os mais experientes, sabem? Do que eu estou falando, né? Havia uma diferença muito grande entre as máquinas, entre o tempo de resposta dessas máquinas. Isso é fundamental. Nós estamos falando de milissegundos, né? Então, se um ventilador, por exemplo, atrasa em determinados milissegundos, em reconhecer que o paciente está tentando fazer um esforço respiratório ou inspiratório, é óbvio que ele vai retardar o início do ciclo e vai acabar causando algum tipo de desconforto, algum tipo de assincronia, que pode ser ou não relevante. É isso que nós vamos ver ao longo do tempo. Será que vale a pena nós nos preocuparmos com isso? Será que isso acontece com bastante frequência? Hoje, felizmente, os ventiladores vêm melhorando a sua performance. É a mesma coisa que celulares, né? Você tinha determinados celulares. Hoje você tem uma gama grande de celulares que acabam tendo um grande processamento. Mas ainda a grande máquina, o respirador em si, ele depende de um sistema de software, que é domínio público, na maioria das vezes, é questão de ajuste, mas ele depende do que esse software faz do ponto de vista da resposta das suas válvulas. Ou seja, eu tenho sempre uma transformação entre o sinal baseado no processo de informatização do sistema e eu tenho uma resposta do ventilador. Quanto mais rápido o ventilador for e mais ele obedecer as ordens que lhes são dadas, mas, obviamente, ele mais vai ter uma performance mais adequada ou não. Então, isso vem melhorando muito ao longo do tempo. Nós sabemos que existiam muitas dificuldades com relação a isso, né? Então, isso vem melhorando, mas depende muito do ventilador em si. Depende também da interface que você coloca entre o paciente e o ventilador. E, obviamente, depende também da pessoa, né? Então, quando a gente fala desse dilema entre esse desconforto ou essa sincronia paciente e ventilador, eu diria que existe, às vezes, uma sincronia paciente, ventilador e operador, né? Porque ainda hoje, na ventilação mecânica, o ajuste dos equipamentos é feito baseado no conhecimento do médico, né? Sobre aquela determinada doença, sobre aquela determinada patologia. E, cada vez mais, nós temos que adaptar o nosso ajuste do ventilador à patologia específica, principalmente evitando os efeitos colaterais da ventilação mecânica. Então, por que não dizer que a sincronia ocorre, às vezes, pelo problema desta figura aqui, que precisa reconhecer sintomas, sinais fisiológicos de piora, né? Por exemplo, eu dei o exemplo da febre. Poderia dar o exemplo da hipóxia. Estimula centro respiratório, o paciente vai fazer taquipinéia. E aí, o indivíduo não reconhece o problema básico, que é baixar a temperatura ou melhorar a oxigenação, no momento da fração inspirada, e vai lá e faz o quê? O que as pessoas sempre fizeram. Primeiro era jazepam e fentanil, depois era midazolão e fentanil, agora é propofol e fentanil. Então, tudo isso acaba, às vezes, tendo que fazer intervenções. Existem também intervenções de broncodilatadores, de sedação, aspiração, enfim. Nós temos uma série de coisas que podem, na verdade, não conversarem de uma maneira adequada. E essa falta de conversa, no sentido, acaba levando ao que nós chamamos de assincronia. Esse é um slide muito conhecido, ele está lá no Venute, que o ideal é que, obviamente, nosso tempo neural quer dizer, o tempo em que o estímulo cerebral ele é elevado até o diafragma, no sentido de provocar a contratura diafragmática, ele tem um determinado delay, né? E esse delay, obviamente, são até o momento em que ele chega lá e faz a descolarização das fibras para estimular o diafragma. Então, na verdade, aqui a gente vai entender que o mundo ideal seria aquele mundo, que o tempo neural do paciente fosse igual ao tempo do ventilador. Ou seja, e parece mais ou menos lógico, né? Se nós tivéssemos uma máquina que pudesse ler o tempo neural dos indivíduos, ela seria a máquina perfeita, né? Ou seja, se ele ler o tempo neural, ele poderia ler o tempo adequado que o ventilador vai ficar em inspiração, vai ficar em inspiração. Mas essa máquina não existe, sempre existe um retardo. Muito embora já existam dispositivos, como no caso específico do Nava, onde ele faz esse reconhecimento de um drive próximo do neural, porque ele acaba lendo, basicamente, aí a descolarização do frêmico, né? Então, toda vez que existe esse desacoplamento, ou seja, toda vez que o tempo neural é menor do que o tempo do ventilador, o que vai acontecer? Se o tempo neural é menor do que o tempo do ventilador, o que o ventilador vai tentar fazer? Ou seja, em outras palavras, o tempo do ventilador é maior do que o tempo neural, o que o ventilador vai tentar fazer? Ele vai tentar exalar, né? Ele vai forçar a exalação. Por quê? Ele não quer continuar ventilando, não quer mais continuar em inspiração, ele quer expirar. Então, ele vai provocar a ativação do soltor diafragmático no sentido de expulsar esse ar do pulmão. E o outro problema é o contrário, né? Se o meu tempo neural, isso é um desacoplamento, né? Se o meu tempo neural é maior do que o tempo do meu ventilador, ou em outras palavras, o tempo que o paciente está em inspiração, está na inspiração, é menor do que o tempo neural, o que ele vai fazer? O paciente vai puxar o ventilador no sentido que ele quer mais ar, no sentido que ele quer mais fluxo, né? E desta maneira, obviamente, ele vai desacoplar também a ventilação perfusão. Desculpem, vai desacoplar, obviamente. Isso vai ter problemas de interferências nas curvas de ventilação mecânica, elevando a alguns problemas que nós vamos ver na sequência, tá? Então, buscar é essencial. Qual que é o problema de buscar? A gente, para reconhecer alguma coisa, nós vamos buscar, né? E se a sincronia é importante, já existe na literatura, literatura já é suficiente para dizer que elas são importantes, se elas estiverem mais do que 10% presentes nos ciclos ventilatórios, né? Elas têm um impacto na mortalidade, né? Obviamente que, em algum momento da ventilação mecânica, elas vão aparecer, né? O grande problema é que elas podem aparecer, como a gente vai ver na sequência dos slides, em qualquer momento, né? Isso pode acontecer no momento em que você não está olhando para a tela, né? Então, imagina agora você, na sua terapia intensiva, olhando diretamente para a tela, né? Já que não tem móveis automatizados nesse momento para detectar as sincronias, muito embora existam equipamentos que contam as sincronias, como a gente vai ver. Então, o que é a recomendação da Amíbia ainda é recomendação, né? E vai continuar sendo recomendação. Enquanto nós não tivermos ferramentas automatizadas para reconhecer o que está acontecendo, nós temos que fazer a busca, né? E fazer a busca, obviamente, tem que ser ativa. E ativa significa, de tempos em tempos, olhar para esse ventilador e ver o que está acontecendo. Elas podem gerar... Elas têm um outro problema, é que elas normalmente não geram alarmes em algumas situações. Principalmente se o teu alarme estiver muito desajustado, né? Então, por exemplo, vamos imaginar um paciente aqui que está disparando o ventilador a todo momento, né? Nós chamamos isso de autociclagem, né? Autociclagem. O ventilador cicla ele próprio por secreção, por uma série de coisas. Se você ajustar o alarme de frequência respiratória, ele vai te avisar. Imagina que o paciente está em volume controlado. Você ajusta o alarme de ventilação mecânica. Se a frequência subir acima de tal valor, ele vai te avisar. E você vai perceber que tem alguma coisa que não está certa. Esse paciente aumentou a sua frequência respiratória, aumentou, chegou no momento do disparo, do alarme, ou, por exemplo, ele aumentou o seu volume minuto, né? Então, você vai precisar, você pode ajustar esses alarmes de tal maneira que ele nos mostre que alguma coisa está ocorrendo, né? Então, se você tiver os alarmes completamente desajustados, aí vai ser muito mais difícil ainda detectar as sincronias. Mas tem um problema. Muitas as sincronias não geram disparos e alarmes, né? Então, aqui eu já falei, né? Toda vez que você tem um paciente no ventilador e que alguma coisa... Lembrem que a primeira coisa não é sedar o paciente. É óbvio que a primeira coisa pode ser... É sempre analgesia, pode ser dor, posteriormente sedação, se o paciente estiver em risco, né? Nós não estamos discutindo aqui alguém que está pulando da cama para você ficar lá mexendo no ventilador e tentando ajustar. Às vezes, é necessário que você faça analgesia adequada e cede o paciente por um determinado tempo. De preferências com drogas, eles são bastante curtas, hoje que nós temos disponíveis, né? Porque, se não, aquele paciente que estava já no regime de desnome da ventilação mecânica, a hora que ele tem uma determinada coisa dessa, você volta, todo aquele processo que foi feito, volta ao passado, né? Então, lembrar, né, gente, que estímulos como hipóxia, né? Hipercapnia, né? Lá eu estou com a hipercapnia permissiva, né? É um desconforto respiratório. Se o paciente não estiver sedado adequadamente, analgesiado adequadamente, o estímulo dos quimiotensetores centrais da retenção de gás carbônico vão provocar aumento de frequência respiratória, né? E até aumento de força de apragmática, né? Aumento do estímulo. Dor, ansiedade, né? Situações que podem aumentar o trabalho respiratório, como, por exemplo, a presença de grandes derrames pleurais, né? Alterações de resistência de vias aéreas, aumentando a resistência e provocando, por exemplo, a presença de alto PIB ou numa situação de um bronco espasmo que está piorando, né? Tudo isso é bastante importante. Isso pode levar a sincronias. É lógico que demanda metabólica, alterações de complacência, demanda metabólica, obviamente também vão provocar tudo isso, convulsões. Então, é preciso tentar reconhecer aquelas causas tratáveis, né? Então, não se imagina que um paciente que está hipóxia seja mexer no ventilador, a não ser mexer na fração inspirada de oxigênio ou ajustar a pipicelar para poder melhorar essa situação. Então, sempre procurar tratar as causas mais... as causas tratáveis, na verdade. Bom, nós vamos ver no decorrer da aula, que existe já essa... é uma revisão antiga, mas... e tem poucas mais recentes, que a gente aumenta a necessidade de sedação quando o paciente está com a sincronia, você precisa... porque as pessoas não sabem lidar com o problema, e se não sabem lidar com o problema, melhor a sedar, obviamente, né? Aumento do trabalho respiratório vai aumentar o consumo de energia, né? Então, toda aquela energia que você estava lá, 1.500 calorias por dia, vai se perder nesses movimentos. Algumas as sincronias promovem dano muscular, na musculatura estriada e no próprio diafragma. Tem alterações na ventilação, ventilação, perfusão, na verdade, isso altera. E pela insuflação dinâmica, basicamente aqueles pacientes que não têm tempo expiratório o suficiente alargado ou longo para propiciar uma exalação adequada, né? Quando a gente ajusta o ventilador, nós temos que ter um tempo expiratório e um tempo expiratório. A pausa chamada pausa expiratória, ela é obrigatória nos ciclos, né? A pausa expiratória é aquele momento da expiração onde não existe fluxo. Portanto, o ar conseguiu sair todo. Se nós trabalhamos com uma relação, às vezes, com tempo expiratório muito curto, não dá tempo, né? Para que o paciente exale. Eu só gostaria de lembrar que mesmo em pacientes que não têm doença construtiva, isso pode acontecer, né? E provocar catástrofes, né? Isso existe um aumento do tempo de ventilação mecânica e ausente um tempo de custo. E existem algumas indicações que algumas assincronias podem aumentar a mortalidade, né? Existem algumas referências já, os estudos são poucos, mas já existem esses estudos mostrando que elas aumentam a mortalidade. Bom, só por isso, sem mexer em mortalidade, já seria suficiente preocupante que nós tentássemos resolver, né? E aqui, como eu disse, tem que procurar. E procurar tem que olhar os pacientes, olhar os pacientes e examinar os pacientes. Quando a gente fala lá de semiologia respiratória, eu estava dando uma aula de semiologia, né? Me resgataram lá, como eu coordeno o curso de medicina, me resgataram lá na fisiologia. Estou dando aula para meninos no segundo ano. Então, você imagina uma aula de fisiologia para o segundo ano. Estou dando fisiologia respiratória. Então, lá a gente aprende, ensina, aprende que nós vamos observar o tórgios e o abdômen, observar se existe a espessibilidade torácica igual à espessibilidade abdominal, né? Se o tórax está subindo e o diafragma está descendo, e o abdômen está descendo, tem alguma coisa errada, né? E são síncronos, né? Olhar e ouvir, né? Ver a atividade dos músculos respiratórios, dos músculos acessórios da respiração, dos músculos inspiratórios, dos músculos respiratórios. As pessoas dentro das UTIs, e eu estou dizendo da medicina, de um modo geral, acabou se esquecendo disso. E isso é muito importante, porque isso nos dá a ideia de beira-de-leite, simplesmente é olhar que aquela coisa não está bem, né? Não precisa ser uma expertise em ventilação mecânica e aquela coisa não está bem. E, mais recentemente, obviamente, a monitorização gráfica, né? Tem muita gente que está participando aqui que não tinha esses gráficos, né? Nós não tínhamos gráficos nenhum. O nosso gráfico era, na verdade, era auditiva a ventilação mecânica, né? Nós observávamos os problemas através do barulho do Bidmarch 7, aonde ele vazava, aonde ele não vazava. Então, as curvas demoraram muito a chegar. Eu me lembro, quando chegou no Brasil, lá no Inter 7, né? Do saudoso Jorge Monassi, do falecido Milton, né? Que ia modificar o Bennett, a modificar o Bennett, trouxeram essas curvas e a gente começou a perceber essas curvas. Não era todo mundo que tinha, tinha que botar alguma coisa acoplada, até que as curvas agora chegam. Essa é uma classificação bem didática. Nós vamos voltar à classificação, mostrando que nós podemos classificar essas assincronias de acordo com o momento em que elas ocorrem, né? Por exemplo, se elas ocorrem no começo do ciclo, nós vamos ver que são as assincronias de disparo, né? Se elas ocorrem no meio do ciclo, né? Elas são as assincronias de meio de ciclo. Se elas ocorrem no final do ciclo, se elas ocorrem no começo do ciclo. Então, essa é uma classificação didática para a gente tentar raciocinar, né? Então, o que eu quero aqui, né? Sei que tem muitos médicos residentes aqui, é que a gente vai observar onde é que estão essas assincronias? Estão no disparo? Se elas estão no disparo, elas vão interferir nesta fase, na fase em que o ventilador vai ser solicitado a entrar, né? O ventilador vai responder ao esforço do paciente, quer seja por um esforço de pressão, quer seja por detecção de um fluxo, né? No caso, o fluxo sempre é positivo e a pressão é sempre negativa em relação à PIP. Então, vai ser aqui o problema. Aqui o problema é ou está disparando muitas vezes, a gente chama isso de autodisparo, né? A gente vai ver na sequência, ou o paciente está fazendo um esforço respiratório brutal às vezes e o ventilador não responde ao paciente. Aí tem causas, né? Por que não responde? Então, nós vamos procurar saber o que está acontecendo. Será que a sensibilidade está adequadamente ajustada? Tem que estar ajustada adequadamente. Ou será que esse paciente tem um problema? Por exemplo, ele tem uma autopipe ou uma PIP oculta e para poder disparar o ventilador, você tem que lembrar que o ventilador, ele, ao disparar, né? Um ciclo assistido, ele faz um esforço, o paciente faz um esforço. Esse esforço, se for em volume, o esforço pressórico, vai se detectar uma pequena defecção na curva de pressão versus tempo. Mas se o paciente tiver um autopipe, ele vai ter que, na verdade, fazer o quê? Ele vai ter que passar o autopipe para depois disparar. Então, o paciente tem um autopipe de 10, às vezes ele tem uma dificuldade para disparar o ventilador. E aí você tem que se centrar nessa situação, aumentar o bronco dilatador, mexer em outros parâmetros, para que de tal maneira você consiga resolver esse problema. Se o problema está no meio do ciclo, por exemplo, isso aqui é muito comum, por exemplo, em ventilação controlada a volume, os fluxos insuficientes, elas sempre sabem que em ventilação controlada a volume o fluxo é fixo, pode ser acelerado, desacelerado. Existem novos modos hoje ventilatórios em que permitem as alterações desse fluxo ou mesmo ventiladores em que o fluxo na ventilação controlada a volume ele acaba não sendo fixo, mas autoajustável. Veja que as companhias vão buscando, elas vão buscando soluções para a gente reduzir esses problemas. Isso está evoluindo no longo do tempo, mas ainda precisa muito da observação. E aqui com relação ao tempo, se esse tempo é curto, se esse tempo é longo. Então, saber se está no disparo, está na inspiração o problema, se ele deforma muito a curva, por exemplo, um esforço muito excessivo, ele acaba alterando um negócio chamado índice de estresse, que ninguém olha para isso, que acha que isso não existe. Então, pode estar na ciclagem e pode estar, obviamente, na fase respiratória. Essa sincronia aqui foi a última sincronia, essa última atualização do nosso VENUT, onde ficou essa classificação aqui, que é uma classificação interessante, em que a gente classifica as sincronias pelo disparo, pela ciclagem e pelo fluxo. Então, olha só, a sincronia de disparo, como eu falei, elas vão ocorrer aonde? No início do ciclo expiratório. Duas coisas podem acontecer. O disparo pode ser ineficaz. Por que ele é ineficaz? Porque, obviamente, você ajustou a sensibilidade de um valor muito alterado. Muito alterado. Então, na verdade, o paciente tinha que deixar um, dois, três centímetros e deixou cinco. E aí o paciente vai ter que fazer um esforço. E ele vai, ao fazer esforço, ele não vai disparar o ventilador, porque ele não tem musculatura diafragmática o suficiente para disparar o ventilador. Esse é o disparo ineficaz. Ou tem autopipe, aí tem que zerar a pipi, nós vamos ver como é que ficam essas curvas. O autodisparo são aqueles pacientes em que você ajustou a sensibilidade muito alta, a sensibilidade muito alta, gente. A sensibilidade muito baixa. Quando você coloca lá um, meio, por exemplo. Ou quando o circuito, quando a gente usava muito aqueles umidificadores ativos, aquela água que ficava ali no ventilador provocava a vibração do circuito do ventilador e provocava um autodisparo. E aquilo era sequencial. Autodisparo, autodisparo, autodisparo. E aí como é que você corrigir isso? Como é que você vai saber? Você tem que deixar os alarmes de frequência respiratória ajustada e o alarme de volume minuto ajustado. Porque aí, quando chegar no volume minuto X, que você não quer que aquele volume minuto ultrapasse, lembrando que o volume minuto é frequência respiratória vezes volume corrente, você vai ter um alarme para te dizer, olha, o paciente começou a disparar o ventilador de uma hora para a outra. Vamos lá. De repente é tirar a água do circuito, de repente é aspirar o paciente. Na ciclagem, como eu disse, na ciclagem tardia, ou na ciclagem precoce? Na ciclagem precoce, o ventilador sai da fase inspiratória para a fase expiratória. E o que o paciente vai fazer? Gente, ele vai puxar o ar. Porque ele tem sede de ar. Ele vai puxar o ar. Quando ele puxa o ar, ele pode provocar um segundo disparo que você não queria. Isso é chamado duplo disparo. É muito fácil de reconhecer. A gente vai ver. Essa é uma sincronia que a gente precisa reconhecer. Porque essa sincronia, ela promove empilhamento respiratório e pode provocar... Isso nós não vamos ver esse empilhamento nas curvas normais de ventilação mecânica. Outras vezes, o ventilador é disparado pelo paciente. Mas como é que o varça maluca é essa? Não. O diafragma em si, existem algumas drogas que têm esse potencial, como, por exemplo, fentanila. Ele acaba levando um estiramento e o ventilador acaba deflagrando... O diafragma acaba deflagrando o próprio ventilador. Tem as questões de fluxo. Se o fluxo é excessivo ou o fluxo é mais baixo. Aqui eu tenho as assincronias na saída do fluxo. Eu tenho as de entrada de fluxo. E eu tenho uma coisa que eu costumo não enxergar na maioria das vezes, que é uma sincronia chamada pendeluft. O que é esse tal pendeluft? Nós vamos falar aqui no fim. Outra questão. As assincronias são relevantes? Elas são relevantes? Bom, ninguém precisa dizer que esse exemplo aqui é um paciente que está em insuficiência respiratória. Não precisa ser experte, nem precisa ser, talvez, médico, ou sextonista de medicina, ou quintonista, que já viu ventilação mecânica, para perceber que esse cidadão, a equipe toda vai perceber que ele está brigando com o ventilador. Porque ele tem uma série de coisas aqui que vão aparecer. Mas o doente, quando faz a sincronia, ele não faz tudo isso para nós. Esse aqui, por exemplo, se ele está cianótico, está com pinê, com retras, tudo isso aqui que está colocando aqui, provavelmente, esse doente não é um doente que se vai resolver facilmente. É um doente que tem um trabalho respiratório aumentado, ele deve estar com o seu driver respiratório superestimulado, e provavelmente, com esse doente que está fazendo tudo isso, você não vai restar outra coisa, senão, sedar, analgesiar e sedar, e até curarizar, para depois procurar resolver as coisas aos poucos. Então, esse é um exemplo esdrúxulo, que você não vai conseguir controlar mexendo no ventilador, porque as causas são múltiplas. Bom, elas são frequentes, as as sincronias? Aqui tem vários estudos mostrando, tanto na fase adulta, desculpem aqui que for fora a citação, tanto na fase adulta como na fase pediátrica, e até em situações de estudos de animais, que você sabe que vem aumentando ao longo do tempo os estudos, mostrando aqui que, geralmente, principalmente nos adultos, população pediática mesmo, geralmente a população pediática acompanha os estudos, tudo começa a aparecer nos adultos, depois os pediatras acabam seguindo o rumo, mas há um aumento progressivo dos estudos, porque há um interesse nisso. Mas vamos tentar lembrar, as as sincronias foram muito importantes no COVID, nunca se viu tanta sincronia assim como no COVID. Então, nós tivemos uma oportunidade natural de aprender um pouco das sincronias no COVID. Muitas vezes, nós não aprendemos no COVID, porque no COVID, quando começava a aparecer alguma sincronia, o que se faz? Aquele coquetel de drogas, vocês eram difíceis de sedar, três, quatro sedativos, a sensação totalmente maluca, interação de drogas, e o paciente acabava indo até às vezes para curar e sentar no algeizado de sedado adequadamente. Aí, as sincronias somem mesmo. E aí aumenta o tempo de ventilação mecânica. Ela ocorre em todos os modos, em todos os modos. Aqui está só uma comparação, não vou entrar em detalhe disso, mas ela ocorre em todos os modos. Em alguns modos, modalidades ventilatórias, desculpem. Modo é como inicia a ventilação mecânica, modalidade é como termina. Então, em qualquer modalidade ventilatória, PCV, VCV, PSV, as mais frequentes, ela vai ocorrer. E vai ocorrer nas modalidades novas também. As sincronias severas, como é que eu considero a sincronia como severa? Pela frequência dela. Se tiver mais de 10 ciclos assincrônicos por minuto, 10% do tempo de assincronia, obviamente se trata de pacientes que têm gravidade. E olha o que acontece. De 12% a 25% dos pacientes entubados vão ter algum tipo de assincronia em algum momento. Pode ser um momento curto, que se resolva rapidamente com o controle da doença do paciente. E olha só aqui, uma coisa que a gente acha que não acontece. Ah, é só botar em... Chama a FIS e põe o PSV. Não é assim que faz. Costumam fazer. Maior respeito pelas fisioterapeutas que estão assistindo, tem 90 participantes, mas o médico tem que assumir um pouco, junto com a fisioterapia, junto com a enfermeira, o protagonismo da ventilação mecânica. Chamar a FIS não é algo viável de ficar chamando a FIS em todo momento. que vocês começarem a soltar tudo aquilo que não é, entre aspas, é mais da... Não, não é. É da equipe que está ali. A gente tem que treinar a equipe toda para poder chegar a esse tipo de situação, a desenvolver os protocolos em conjunto, trabalhar em conjunto. Não é um problema da FIS. Aconteceu uma coisa interessante esses dias. Um colega da anestesia, não vou falar quem é, mas ele, numa noite, me ligou. Eu estava de plantão, ainda do plantão a cada 15 dias. Me ligou e me pediu emprestado uma fisioterapeuta. Eu falei, como emprestado a fisioterapeuta? Fisioterapeuta não é uma propriedade da terapia intensiva nem do professor Valhati. Você quer por quê? Porque eu estubei um paciente com... Ele entrou em apneia. Na verdade, era um paciente obeso, com apneia de sono. E aí, óbvio, estubeou, passei, estava sedado. Não é mais fácil você pegar esse cara e mandar ele para a terapia intensiva que tem gente aqui 24 horas, ou você vai ter que ficar do lado dele. Eu até te empresto em um ventilador de terapia intensiva, que você não quer ventilar com essas traquinagens de anestesia, eu já te empresto. Não tem nenhum problema, mas você não dá, né, cara? Então, não tem esse tipo de coisa, né? Então, chama físio, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar. É claro que é muito importante ter fisioterapia na sua UTI que te ajude a fazer, porque elas estão lá a maioria da parte do tempo, junto com as enfermeiras, e todo mundo tem que entrar nessa discussão de tentar reconhecer as assincronias. Eu tenho certeza absoluta que a equipe da enfermagem, todos podem reconhecer as assincronias mais frequentes, tá? Então, um problema que está associado a essas assincronias é a privação de sono. Não sei se vocês sabem, né, que, por exemplo, quando você trabalha com, você vai comparar as modalidades ventilatórias no período noturno, as modalidades assisto-controladas têm um melhor controle do sono, o paciente é menos privado de sono do que pressão de suporte. Ah, mas aí o que ele faz? Você vai chegar de noite, chega à meia-noite, passa para o assistido-controlada para o paciente, sei lá, descansar, retardar o desmame, ou você deixa. Eu não sei o que fazer, né, mas o que existe, na verdade, é que existe mais privação de sono, com estudos de eletromiografia mostrando que existe privação de sono em pressão de suporte, por exemplo, e mais os modos assistidos do que modos assistidos controlados. E aumenta a sedação, e como eu falei, a questão da falência muscular, né. Olha aqui um estudo bem antigo, né, ali, de qualquer 2009, mostrando que quando eu tinha um número de assincronias maior do que 10%, eu tinha um aumento da ventilação mecânica desses pacientes, aumentava o dia de ventilação, dia de terapia intensiva dos pacientes. Então, aumenta dramaticamente o dia, porque talvez aumente. Por que aumenta o tempo de ventilação mecânica? Talvez aumente a sedação. É claro que aqui, em 2009, as pessoas todas não tinham as curvas já, mas talvez não tivessem todas as ferramentas de conhecimento para tentar resolver essas assincronias. Aqui, pelo que eu estou vendo, são assincronias que não foram resolvidas. Então, se elas não forem resolvidas, eu não conseguir reduzir isso aqui para menos do que 10%, eu vou ter um impacto no tempo de ventilação mecânica, tá? Muitas dessas assincronias são perigosas, é verdade. E dentre dessas, existe uma que foi descrita já há bastante tempo, mas ela foi reforçada pelo Yokishida, a Cassio Yokishida, que é um japonês que ficou na Universidade de São Paulo trabalhando com o Soramato por um determinado tempo. ele descreveu, ele ajudou a descrever lá junto também a chamada a sincronia que é o PD-Luft, algumas das sincronias são perigosas e essa sincronia aqui talvez seja uma das sincronias mais perigosas. Então, vamos tentar interpretar as curvas aqui, tá, gente? Tem as três curvas aqui, pressão, fluxo e volume, né? Bom, vamos olhar que modalidade será que esse paciente está, né? Vamos lá. Então, módulo. Ele está disparando o ventilador, tá, gente? Ele dispara o ventilador. Então, o modo é assistido. Assistido barra controlado. Alguns ventiladores ainda trazem o modo controlado, né? Eu só tenho motivo de imaginar que ele traz os modos controlados. É você ter um modo para ganhar uma concorrência. Pelo amor de Deus, né? Por que eu vou ter um modo controlado? Controlado é um modo na maioria das vezes obtido com o paciente tendo a possibilidade de disparar o ventilador. senão você está fechando a válvula do ventilador e ele está fazendo força contra uma válvula inspiratória fechada, né? Então, não tem muito sentido. Então, aqui o modo assistido, ele disparou o ventilador. Vejam, o ciclo aqui, eu não sei se é pressão suporte, mas eu imagino que seja pressão suporte, provavelmente, porque o meu tempo inspiratório está variável. Vejam aqui, ó. O tempo inspiratório aqui é um e o tempo inspiratório aqui é outro. Então, não me parece que seja pressão controlada. me parece pressão de suporte mesmo, né? Pressão de suporte, aqui está o corte, né? Do suporte, vejo aqui o fluxo de cortes e vejo vocês que o paciente fez um esforço, o tempo inspiratório desse ciclo aqui, ele é menor do que desse, percebam vocês, ele é menor do que desse e esse tempo aqui era insuficiente para o doente, não era igual a esse. E aí, o que ele fez? Ele fez um esforço, ele puxou o ar e ao puxar o ar, ele disparou novamente o ventilador. Ele disparou o ventilador e fez um ciclo acessório. Esse ciclo acessório, obviamente, ciclado a pressão de suporte. Ele rapidamente subiu e o que aconteceu aqui? Ele empilhou o gás, né? Então, esse volume aqui não ficou igual ao volume. Aqui deu para ver que ele empilhou, mas às vezes você não percebe que ele empilhou, ou seja, um duplo disparo. O que vai acontecer com esse duplo disparo? Obviamente que o paciente estava sendo ventilado a 6 ml por quilo, a 8 por quilo, não é mais 6 em todo mundo, vai estar ventilado a 10, 12 ml por quilo de peso. Gente, isso aqui aconteceu muito no COVID. Eu vi muito no COVID a distância, obviamente que eu não estava lá em pera de leito, mas eu vi muitos pacientes em que eram colocados, eles estavam bem, inclusive, pacientes jovens que tinham umas pneumonia bem localizadas, complicação de pneumonia bacteriana, que não tinham indicação de pressão de suporte, estavam muito bem, inclusive com catéter de oxigênio, com baixo fluxo, mas o indivíduo via uma consolidação da tomografia e achava que tinha que resolver aquilo com pressão de suporte. E o que acontecia quando eu colocava esses dentes jovens que estavam superando aquela fase deles de trabalho respiratório interessante em pressão de suporte? O que a gente via era, primeiro, volumes correntes extremamente elevados, extremamente elevados, uma quantidade enorme de grupos disparos. quer dizer, aí uma indicação precisa, uma indicação incorreta, obviamente, da pressão de suporte. Muito cuidado, não é todo mundo que precisa de pressão de suporte, nem a panaceia de tudo. Então, as assinconias de mortalidade, esse é um estudo pequeno, são 50 pacientes, mas vejam, o que esse indivíduo fez? Do Blanche, aqui em 2015, ele teve uma maneira de contar essas arritmias, um software para contar, e ele apontou a quantidade, quantas horas de gravação ele fez, olha só, 7.027 horas de ventilação mecânica, e ele mede o que aconteceu com batimentos. Vejam vocês, a quantidade, a quantidade de informações que o ventilador nos passa. Então, mais uma vez, eu acho que isso vai acabar acontecendo, essa questão das UTIs conectadas do ponto de vista de todas as ferramentas estarem conectadas e o ventilador ter o sinal dele aberto, com o dispositivo que pega todos os sinais de todas as máquinas da UTI, é uma coisa que vai trazer muito benefício para nós, que nós vamos conseguir ver ao longo do tempo o que acontece com os nossos ventos de ventilação mecânica. Nós temos uma ferramenta lá nos ventiladores hoje, que é uma ferramenta que as pessoas pouco utilizam, que é uma ferramenta bem interessante, que é a ferramenta que você vê o nosso tempo de ventilação mecânica, como é que foi a nossa ventilação mecânica durante o tempo. Os ventiladores se lógico até fazem sete dias, acumulam os dados do ventilador por sete dias, e aí você olhando uma curva com aquele monte de dados, você consegue conseguir observar o que está acontecendo, que momento ele está fugindo da sua mão no momento que você não está olhando para a tela. Mas ainda a questão de detecções automáticas nós não temos ainda. Então, começando a aparecer alguns ventiladores com essas técnicas. Qual que é o outro problema, gente? Olha aqui, esse paciente aqui, um, ele resolveu fazer a sincronia nesse horário aqui. O paciente dois, ele fez a sincronia aqui. Esse paciente faz a sincronia todo momento, mas então o que você vai fazer? Você vai deixar alguém de frente para a tela olhando isso? Bom, esse aqui, gente, desculpa, você às vezes não vai conseguir detectar que ele está fazendo a sincronia, até porque ele está abaixo de 10%, mas esse cara aqui tem momentos em que ele faz, momentos longos em que ele faz acima de 10%. Esse é o que preocupa. Então, o problema é esse. Você vai botar um observador para as sincronias, imagina o grau de estresse desse indivíduo, mas não adianta. No momento da atualidade é os nossos olhos que vão poder fazer o diagnóstico. E aí tem que ter olhos espertos, será que olhos despertize ou olhos treinar, olhos visões de especialistas ou nós temos que, eu vou concluir essa aula com o último slide depois que vai ser um slide que mostra isso, ou nós temos que treinar os nossos indivíduos no sentido de saber reconhecer? Ou será que a experiência, o doutor Vallarte chega lá, como ele é muito, ele já viejo, ele é experiente em meditação mecânica, ou o doutor Oderlon, o doutor Cílio, qualquer um deles aí, olha lá, ah não, ele é mais experiente e ele vai falar, não é bem assim, a gente vai ver que não é bem assim. Como é que nós detectamos as assincronias? Então, claro, pode ser aquela balbúrdia que você está vendo lá no doente, mas aquilo não é o normal. Se ele está tendo esforços perdidos, você vai ver que ele está tentando puxar o ventilador e ele não está entrando. Tudo bem, é mais fácil, ou seja, o movimento respiratório não é acompanhado de disparo do ventilador. Mas eu vou ter basicamente as telas do ventilador. E nas telas do ventilador, o que nós vamos ter basicamente são as curvas de fluxo, pressão e volume. Nós não vamos ter essa curva de pressão esofágica, até porque a pressão esofágica tem uma discussão da utilidade da pressão esofágica. Alguns ventiladores já estão trazendo esta pressão auxiliar, que é a pressão esofágica. A pressão esofágica tem uma utilidade para observar esforços perdidos. veja o que é interessante aqui nessa curva. Esse incidente que foi monitorado, o professor Tobin, no livro dele, mostrando que um paciente já, em 2017, já está mostrando aqui um paciente fazendo esforço. Mas será que dá para a gente perceber na curva do fluxo e da pressão e esquecer a pressão esofágica que está acontecendo? Eu acredito que sim. Vejam aqui, eu tenho uma curva de fluxo, pressão-suporte, pressão aqui, eu vejo que o tempo expiratório é variável, então é pressão-suporte. Ele encicla em vários momentos, está enciclando de acordo com o fluxo expiratório. E vejam vocês o que aconteceu aqui. O paciente fez um esforço e isso aqui foi acompanhado com um fluxo positivo, ou seja, ele tentou disparar o ventilador. Você botar uma lupa aqui e tem um baita de um esforço. O que a pressão esofágica é? É uma lupa. É um catéter que está no esôfago e aí a hora que ele faz o esforço vai ter uma defecção na onda esofágica, mas vejam que você conseguiu ver isso aqui numa curva normal, de pressão, de fluxo-tempo. E mesmo na curva de pressão-tempo, olha só na curva de pressão-tempo. Ele fez um esforço, o esforço não foi acompanhado de um novo ciclo expiratório. Isso é chamado esforços perdidos. Esforços perdidos. Se tiver mais que 10% de esforços perdidos, está associado também a maior tempo de ventilação mecânica, pelo menos. Então, esquece a pressão esofágica. nós não vamos ter. Então, nós vamos ter que dominar essas três curvas ou talvez as alças. Ah, eu poderia ter uma eletromiografia de diafragma. Legal, bacana, mas só tem um modo ventilatório que traz isso. Ah, eu vou ler a desforização diafragmática. Não tem como nesse momento. Você teria que ser invasivo. Então, eu tenho que botar um catéter lá dentro do esôfago para poder detectar a desforização do diafragma. Você não faz isso. Então, existe uma modalidade só que é modo e modalidade novo, realmente. Uma só. Tem mais de uma, mas essa é uma delas, que é quando o paciente inicia o ciclo e termina o ciclo por um disparo neural, né? Por essa exploração neural, né? Eu tenho aqui uma... Ou seja, o sinal, o sinal do diafragma, o esforço ali, o disparo, ele é entendido como transformado num esforço e você vai poder ler através da parte elétrica que vai se transformar na parte mecânica, mas isso não é a rotina. Então, a rotina é isso aqui, nós temos que trabalhar com o que nós temos, tá bom? Vamos voltando aqui agora, na verdade, nós já vimos isso, né? Então, aqui, qual que é o problema das asincronias de disparo? Basicamente, o disparo... Vamos ajustar o disparo. Aqui, na verdade, não é menos 5, né? Na verdade, é menos 5 se tiver 0, né? Na verdade, é menos 0,5 abaixo da pipa, então, quando chega em 4,5, dispara, e quando chega, se tiver 5 aqui, quando chega em 3, dispara, né? Ou dispara ajustado por fluxo. O que que acontece? Por que que dispara por fluxo e dispara por pressão? Disparo por fluxo é mais sensível, né? Então, também, se ele é mais sensível, ele tem maior capacidade de provocar... provocar autociclagem, né? O paciente não tem a capacidade de gerar, na verdade, uma pressão suficiente para o respirador reconhecer, mas ele consegue fazer um fluxo, que vai ser um fluxo positivo em relação ao paciente. Ele está inspirando, né? A curva de fluxo inspiratório vai ter uma pequena defecção positiva nessa região aqui. Muitos ventiladores, você ajusta as duas coisas e ele vai ver o que é melhor para reconhecer primariamente, né? Aqui, mostrando fatores ligados ao ventilador, vejam que o ventilador aqui, o paciente estava tentando disparar o ventilador, vejam que na curva aqui ele fez um esforço, disparou o ventilador. Eu posso jurar que esse paciente estava na modalidade volumétrica, porque ele está com fluxo quadrado. Veja, quando o fluxo, quando ele dispara o ventilador, o respirador, o ventilador rapidamente aumenta o fluxo para quadrado, a onda de pressão sobe rapidamente, vencendo o componente resistivo e logo em seguida vencendo o componente elástico, né? Esse componente resistivo elástico está mais ou menos adequado, né? O índice de estresse dele está mais ou menos adequado. E aí, ele agora fez um esforço que o ventilador não reconheceu, portanto, foi um esforço perdido. Ele fez também, apareceu aqui na curva de fluxo, né? Um esforço aqui, mas que o ventilador não, então, pode ser uma coisa inadequada aí de ventilação mecânica. Isso aqui só mostrando se tivesse a pressão isofágica. Mas vejam vocês, a curva de fluxo, gente, é muito importante. A curva de fluxo, principalmente a fase exalatória do fluxo. Às vezes, essa curva, ela é... Aqui, no caso, o paciente está em pressão controlada, aparentemente está em pressão controlada, né? Porque a pressão aqui está... Não sei porque não tem outro ciclo, mas está em pressão controlada, com tempo inspiratório fixo. O paciente fez um esforço, o respirador pressurizou o sistema, manteve o tempo que eu defini, e aí ele abriu a válvula exalatória. Quando ele abriu a válvula exalatória, ele exalou, certo? Ele exalou aqui a válvula exalatória. Mas vejam, esse campeão aqui, ele fez um esforço no meio do ciclo, o ventilador não viu. Esse o ventilador não viu. Mas ele deveria ter feito aqui, se a gente fosse ver direito, é provável que, aqui, o esforço dele foi muito excessivo. Ele gerou uma pressão, a pressão isofágica muito... Agora, aqui, esse foi acompanhado do disparo, né? Apesar de um grande esforço. Olha aqui, chegou a quase ficar negativo. E agora, aqui, eu vejo uma cúmula de fluxo. Aí ele está exalando, ele está exalando, exalando, exalando. E antes que inicie um novo ciclo, ele fez um esforço. O esforço vai ser positivo, porque o fluxo vai ser em direção ao paciente. Disparos ineficazes. Qual que é o problema dos disparos ineficazes e inefetivos? É que ele vai ficar, o paciente vai fazendo vários esforços, e o disparo não sai, e ele vai gastando energia nesse sentido, né? Então, ele vai tendo aumento, obviamente, da demanda do gasto metabólico. Ele vai usar o diafragma. Ele não vai ter conforto. Esse diafragma vai ficar... Eu pego lá um DPOC que eu preciso deixar em repouso na musculatura respiratória por 24 horas, e aí ele está fazendo disparos ineficazes. O que vai acontecer? Esse diafragma vai e não vai ficar em repouso por 24, 48 horas, que é o que a gente faz nos pacientes com DPOC, né? Então, você vai ter consequências aí no retardo da saída do ventilador, porque você não conseguiu deixar aquele seu paciente que tinha um DPOC grave, não conseguiu deixar ele disparando o ventilador quando ele queria, porque há um disparo ineficaz, por quê? Porque tem uma PIP, por exemplo, muito alta, tem uma hiperissoplação dinâmica muito alta. Como é que a gente resolve isso? Dando o bronco dilatador, né? Obviamente, está esse sentido controlado, se estiver em controlado, aumenta o tempo inspiratório, mas veja aqui, um disparo que se perdeu, né? Então, geralmente, isso aqui, os fatores de risco é DPOC, pressão de suporte alta, aquele exemplo que eu dei lá também, pode ter disparos ineficazes, um volume corrente muito elevado, fraqueza muscular intensa, porque ele não consegue disparar o ventilador, e o comando neural diminuído, né? Ele está sedado, então o driver neural está reduzido, hipotireoidismo, desnutrição, né? E também questão do sono, né? Então, aqui só mostrando mais uma curvinha, mostrando aqui paciente em ventilação controlada volume, como é que eu sei? Formos quadrados, subida, disparou, esse é um simulador antigo, e aqui o paciente fazendo esforço e não acompanhado de disparo. Ajusta o disparo, o paciente dispara todo o ciclo ventilatório, e eu tenho aquela curva que eu espero com volume controlado, né? Uma curva sem platô, né? A pressão sobe, depois, em determinado tempo, a questão do sistema elástico, né? Sistema resistido, sistema elástico, sem estresse, né? Sem abaulamento para cá, nem abaulamento para cá, tá bom? Aqui um exemplo de ciclos perdidos devido a autopipe. Esse é um, a gente está usando aqui o X-Lang, do Marcelo Alcântara, olha lá, o software do ventilador dos fotos que ele desenvolveu na universidade do Ceará, e vejo vocês aqui, está a impressão controlada que o paciente fez um esforço, olha o que acontece, estava a impressão controlada, ele fez um esforço no meio aqui do ciclo, e o que o ventilador vai fazer? Ele não vai mexer aqui no volume, ele mexeu aqui na curva de fluxo, basicamente, mexeu aqui na curva de fluxo, vejo que esse esforço pode ser aqui, né? Pode ser no meio do ciclo, pode ser dentro do ciclo, então o que você vai ver, né? No autopipe? No autopipe você vai ter disparos ineficazes, mas você vai ter também outros disparos que acontecem dentro do ciclo, né? E vai aparecer outras assincronias, né? Como, por exemplo, essa assincronia aqui, olha, o paciente fez um esforço, né? E aí o fluxo subiu, então você vai ter uma mistura de assincronias aqui, porque se ela ocorrer dentro do ciclo da pressão controlada, o que acontece? O fluxo na pressão controlada não é fixo, então ele vai deformar o autopipe, enquanto que na pressão enquanto que no coisa ele não vai acabar fazendo isso, tá? Então aqui mostrando um exemplo do autopipe, tá? Então a recomendação, o que nós vamos fazer? Ajustar a sensibilidade, devemos ajustar, tentar procurar achar a causa, né? E a vigilância é em relação ao autopipe. Aqui na situação, né? Eu vou tratar todo o autopipe? Não, se tem autopipe vamos corrigir bronco espasmo, aumentar o beta 2 inalatório, um dos erros muito frequentes aqui tem na questão da colocação basicamente do uso do debulímetro, né? Na alça inspiratória do ventilador para tentar resolver isso, corrigir essas causas de hipensuflação, tá bem? O autodisparo é o contrário, está disparando o ventilador a todo momento, né? Como eu disse, secreção do sistema respiratório, autodisparo, ele está disparando a todo momento. uma das coisas que pode acontecer aqui são as oscilações cardíacas, né? Então, por exemplo, o paciente tem um tórax muito, um tórax muito, o paciente é muito magro e o batimento cardíaco do paciente acaba vibrando o ventilador e disparando o ventilador. Isso pode acontecer principalmente, eu tenho esse problema aqui, principalmente quando eu faço o teste de morte encefálica, a gente tem feito rotineiramente aqui utilizando o CEPAP em vez de desconectar o dentro do ventilador. Se esse cidadão tiver uma frequência respiratória, uma frequência cardíaca bastante elevada, ele vai provocar disparos, né? Durante o tempo da apneia e vai acabar com o teste de apneia, né? Então, isso precisa ser facilmente visualizado. Eu vou identificar, observando a frequência respiratória, né? Está maior do que aquela ajustada e vou tentar ver o que está acontecendo. Não se esqueçam, tentar corrigir o que é corrigível. O que é corrigível? Vazamento. Vazamento é uma coisa que dá muito duplo disparo, dá muito alto disparo. Vazamento dá alto disparo, tá? Então, tem que tomar cuidado com vazamento. Vou lá, observar a curva de volume e tempo, ver se tem algum vazamento. Tem vazamento ali, vai olhar no circuito, vai olhar no circuito, vai olhar na câmera tracal, corrige o vazamento que o alto disparo se corrige. Um exemplo típico disso são os pacientes que estão em pressão de suporte, estão com ventilação mecânica não invasiva, estão vazando muito na máscara. O que ele vai conseguir, vai começar a fazer? Ele vai começar a disparar o ventilador a todo momento por causa daquele vazamento. Por isso que os ventiladores hoje, em pressão de suporte, muitos deles, a maioria deles tem compensação para vazamento e muitos deles têm também uma ciclagem a tempo. Em vez da ciclagem ser só fluxo, você pode ajustar um tempo expiratório para ele ciclar ao ventilador se ele não está conseguindo ler a curva de fluxo. Então, lembrem, olha aqui, vazamento. Gente, isso aqui cai na prova de tipo especialista e as pessoas conseguem errar. Volume que entra, inspiratório. Volume que sai, inspiratório. Volume que entra, é um volume que sai e não sai em todo. Está esse baita desse vazamento aqui. Os ventiladores hoje, simplesmente, olhando no ecrã do ventilador e na curva, você vai enxergar isso. Se você olhar no volume corrente que você ajustou ou no volume corrente que está lá na pressão controlada, no ciclo pressão controlada e vai olhar o expiratório, vai ter uma diferença entre o expiratório e o expiratório. E isso é produzido por essa curva aqui de vazamento. É muito simples de ver. Agora, as sincronias relacionadas aqui, essa é uma que preocupa bastante, é o duplo disparo. O duplo disparo é aquilo que se deve a um tempo expiratório muito curto. Então, ou seja, o paciente queria continuar inspirando e o ventilador disse, não, acabou a tua inspiração. Então, o que acontece? Isso pode ocorrer em pressão controlada, em pressão suporte e em volume controlado. Então, como é que eu faço para corrigir? Vai depender do momento que você está. se você está em volume controlado, o que significa isso? Provavelmente, o seu volume está muito elevado, então, na verdade, o teu fluxo está muito baixo, o teu volume está muito elevado e o paciente não está aceitando isso. Ou você está trabalhando com fluxo muito rápido. Se você está trabalhando com fluxo muito rápido, ele vai atingir rapidamente o volume corrente que você fez e vai ciclar o ventilador, porque na ventilação controlada, a volume cicla a volume. Então, o que você teria que fazer aqui? Reduzir o seu volume, reduzir o seu volume corrente, reduzir o seu fluxo expiratório. Se o seu problema é que o seu volume corrente está muito baixo, você vai ter que aumentar o seu volume corrente. Se for pressão controlada, seria mais facilmente ajustável. Você simplesmente prolonga o seu tempo expiratório e ao prolongar o tempo expiratório, você promove um tempo fluxo adicional aqui e acaba resolvendo o problema. mas não é tão simples assim. O que ele caracteriza? Pelo empilhamento gasoso. Vejam aqui, não está mostrando a dúvida de volume, mas você não enxerga isso. Então, aqui, nessa situação, a ciclagem foi precoce, porque você ajustou o tempo expiratório, aqui está a impressão controlada, eu ajustei o tempo expiratório, X, em que o paciente, na verdade, precisava de um tempo expiratório maior. Se está a impressão controlada, o que você vai fazer? Aumenta o tempo expiratório. E se você tiver impressão de suporte, pressão de suporte, o que você vai fazer? Você vai trabalhar aqui com o corte do disparo, né? Lembrem que na pressão de suporte, o disparo, ou desculpa, o ciclo, o encerramento do ciclo expiratório, termina, quando o fluxo desacelera, há um percentual do fluxo expiratório. Então, se eu estou terminando, por exemplo, aqui a 50, sei lá, 30%, o que significa? Que eu estou terminando precocemente o meu ciclo de pressão de suporte e ele vai fazer duplo disparo. O que eu faço? Eu pego o meu ponto de corte e venho ele aqui em direção próximo da linha de base, ou seja, eu aumento o meu tempo inspiratório, ciclagem precoce. Então, aqui mostrando basicamente a mesma coisa, nós vamos mostrando isso, mostrando o que acontece no duplo disparo, um empilhamento sequencial, e isso vai provocando de repente, um aí pressuflando e pressuflando e você vai ganhando volume a cada ciclo ventilatório que vai ocorrendo aí. Então, aqui só mostrando uma tomografia, essa imagem aqui foi uma imagem também cedida pela TIPO, lá para o nosso curso, mostrando aqui o duplo disparo na tomografia torácica, na tomografia de impedância, é possível sim o registro, mas quantos de nós tem tomografia de impedância, né? Eu tive por um curto período de tempo que me emprestaram tomografia, depois me levaram embora, eu fiquei sem tomografia. Felizes aqueles que têm tomografia de tórax, por impedância, que vai usar alguns casos selecionados, obviamente. Mas vejam vocês aqui que nessa tecnologia ele consegue medir, porque ele tem um pneumotacógrafo, ele consegue medir o volume empilhado, até porque, aqui no caso do doping pedância, ele acaba fazendo a pletismografia, ele vai acabar mostrando quanto tem de empilhamento no meu ciclo. Olha só, o duplo disparo mostrando a quantidade de empilhamento, né? Vejam vocês, na curva de volume aqui, eu estou vendo pouquinha coisa, mas quando eu vejo a pletismografia, vejam que maluquice, né? O volume corrente chega a dobrar, né? Chega a dobrar. Então, ele vai te dar aqui o número de assincronia, né? Eu não sei te dizer, não sei te dizer, espero que alguém possa dizer ainda, se essa ferramenta já está validada no tomóvel de impedância da tipo. Porque como é que você vai validar isso aqui? Você vai ter que validar isso se expertos conseguem detectar que isso aqui é duplo disparo. E o monitor vai te dizer que é duplo disparo, né? Eu não sei se esse estudo foi concluído ou não, até onde eu sei não tinha sido concluído para poder validar essa ferramenta. Mas me parece óbvio que quem entende um pouquinho aí vai entender que realmente é possível fazer esse diagnóstico que ele pode ser feito por impedância, tá? Então, na verdade, aqui em PSV, só lembrando, né? Outra coisa, que eu tenho as chamadas as sincronias de fluxo, né? As sincronias de fluxo, pode ser que o fluxo seja muito rápido, né? Ou o fluxo seja muito lento, né? E a subida da curva de fluxo pode ser modulada nos ventiladores. Se eu tenho um fluxo muito acelerado no início, aqueles ventiladores mais antigos, né? Que só tinham um fluxo totalmente acelerado, né? Eu poderia ter esse tipo de situação, né? Eu tenho essa espícula aqui, né? Que a gente chama de overshut, né? O overshut de entrada, né? Esse chifre na entrada. O doente tem pressão controlada, o ventilador subiu rapidamente a pressão, subiu rapidamente aqui o fluxo e o que o ventilador fez? Ele tentou brecar, né? Porque ele tem aqui uma diretriz primária que é a pressão, mas ele ultrapassa a diretriz primária e aí o que que acontece? Ele faz esse chifrinho aqui. O que que você pode fazer? Tratar o paciente, que pode ser um paciente que está com bronco espasmo, ou você mudar a inclinação dessa reta aqui para poder melhorar isso, né? Aqui mostrando o ajuste do overshut que você pode mexer no no rush time. Então, o rush time você mexe aqui, né? Diferente no ponto de corte, né? Você vai mexer aqui na pressão de suporte, na pressão controlada é o tempo que define. Aqui só mesmo mostrando o rush time alto, né? O que que acontece quando o rush time está muito alto em pressão de suporte, né? Ele aumenta o pico de fluxo de pressão, né? Então, isso pode acontecer por se ver pressão controlada e o tempo expiratório vai ser mais curto. Isso acontece em DPOC, por exemplo, né? E ele é muito baixo, por exemplo, em outras situações, como pós-sara, por exemplo. Você pode regular essas situações do ventilador. Lembrando do ajuste da pressão de suporte, ele vai interferir, obviamente, no tempo expiratório do paciente. Então, você pode ter que mexer nesse ponto de corte aqui de ciclo, né? Para poder melhorar a sincronia ou para reduzir o duplo de disparo, para reduzir a questão do duplo de disparo, né? Ou pelo tempo muito curto, né? Então, você vai na questão do duplo de disparo. Ou por um tempo muito longo, no caso específico de uma sincronia de saída, né? Você vai conseguir resolver mexendo nesse ponto aqui e, às vezes, mexendo na pressão de suporte, diminuindo a pressão de suporte e mexendo no ponto de corte do truxo, tá? O overflute de saída, nós chamamos de ciclagem tardia, né? Ou seja, meu paciente disparou o ventilador, ele disparou o ventilador, eu posso jurar que esse meu paciente estava em pressão de suporte. Por que que eu posso jurar? Porque ele mudou o tempo inspiratório dele. Para ele ter mudado o tempo inspiratório dele, não pode ter sido um ajuste fixo do tempo inspiratório. O único que pressão controlada que não tem ajuste do tempo inspiratório é a ciclagem, é a pressão suporte. Então, agora, ele quis, na verdade, ele fez aqui, na verdade, cortava 25 aqui, o que que ele fez? Ele fez, ele teve um atraso, né? Então, ele ficou mais tempo em inspiração. O que que você vai fazer para melhorar isso? Você vai puxar de 25 para 30, aqui para cima, para tentar reduzir esse chifrinho aqui de saída, né? Reduzir esse chifrinho aqui de saída. Aqui está um exemplo lá, no UFC, está lá no nosso curso, um paciente lá do Marcelo Holanda mostrando a BX, basicamente, no percentual de ciclagem. Era 20%, eu tinha esse esforço. O que que o paciente vai fazer aqui, gente? Ah, esse chifrinho não tem nada a ver, né? Chifra tão normal, né? Não sei se está normal, mas... Ah, para que esse chifrinho tem algum problema? O que que esse chifrinho está me dizendo? Ele está me dizendo que eu estou tentando esforçar, o meu diafragma está empurrando o gás para fora. É isso que ele quer dizer, está fazendo um esforço expiratório aumentado. Ele está gastando as fibras do diafragma. Por isso que ele é importante, não é porque tem um chifrinho aí que seria o problema do chifre em si. Seria o que que significa o chifre. Significa que ele está tendo atividade da musculatura diafragmática, né? Tentando jogar o ar para fora. Por isso que ele tem que ser, ele tem que ser resolvido, né? Esse é o motivo. Nós não vamos resolver simplesmente pelo fato de mudar. E a ciclagem tardia, nós já falamos isso, né? Impressão-suporte, né? As assincronias relacionadas agora à expiração, né? Aqui, como nós falamos, a questão da autopipe, nós já falamos disso. Como é que nós identificamos autopipe, tá, gente? Como é que eu identifico autopipe? É na curva de fluxo-tempo. Por favor, meus amigos, comecem a analisar as curvas de fluxo-tempo. Se eu tivesse escolhido uma curva mais importante, só uma para trabalhar, e os outros sinais fossem sinais de pressão, de volume, eu trabalharia com a curva de fluxo. A curva de fluxo nos dá informações muito importantes de como é que o ar está sendo empurrado e nos dá informações muito importantes de como o ar está saindo do pulmão. O esvaziamento pulmonar está sendo feito de uma maneira rápida, como acontece nas doenças restritivas, ele está sendo lento nas doenças obstrutivas. É um dente que tem alta complacência ou baixa complacência ou alta elastância e baixa elastância. Isso é muito importante a gente observar, porque a gente pode identificar, por exemplo, autopipe por aqui. Esse empilhamento vai mostrar. Quais são as consequências? Obviamente, as consequências, obviamente, elas são as consequências aqui que meu computador travou, mas vamos lá. Vai comprometimento hemodinâmico, dificuldade de disparar o ventilador, aumento do trabalho respiratório e os ciclos próximos à capacidade pulmonar total. Então, nós temos que trabalhar tentando vencer a autopipe. Aí tem a teoria da comporta, não tenho tempo de falar disso, de tentar usar uma pipe para reduzir a autopipe. E tomar cuidado que eu tenho uma chance maior, obviamente, de barotrauma. Mais uma vez, a tal da pressão isofágica, que está mais no FABRI, no estudo do FABRI, do que propriamente junto com o FABRI, mostrando aqui que o paciente vai ter um problema do autopipe sobre o disparo. Claro, porque ele tem que zerar a autopipe para depois provocar o disparo do ventilador. Então, ele vai fazer, obviamente, um disparo para ter dificuldade para disparar o ventilador. E aqui, só para lembrar, o paciente monitorado aqui com o tomóvel de pedância, esse pendelúpte oculto, eu não enxergo isso normalmente. Às vezes, o vento está curarizado e está fazendo isso, você olha o tórax, a pressão diz que está tudo bem, mas é um movimento em que existe uma situação de colapso com o esforço do paciente, existe um maior desvio do volume corrente para uma determinada região do pulmão. Por que isso acontece? Porque, obviamente, nascem o desconforto respiratório, eu tenho várias áreas em relação ao pulmão, áreas mais colapsadas, menos colapsadas, e, obviamente, as áreas que estão menos colapsadas, elas vão receber o volume primeiro que as outras. E aí, forma essa imagem que não é um aumento e uma diminuição homogênea do volume corrente. Na verdade, eu tenho uma distribuição anormal do volume corrente, exatamente porque eu tenho essas alterações regionais e depressão aí. Então, nós estamos terminando, não é? Então, o que eu preciso fazer? eles deram um surto em vocês aí, mas eu estou usando a minha hora só, para... O que eu quero aqui é que chame isso a atenção de vocês, que a partir de amanhã vocês, com certeza, as UTIs unidas aqui, todas elas têm ventiladores para... As minhas UTIs, meus residentes estão aqui, as UTIs do doutor Ederlon lá no servidor, as UTIs do... do meu amigo Ciro, as UTIs do meu amigo Fernando, né? O que não falta na PUC é respirador, né? E agora que o Fernando voltou para lá ainda, é mais respirador ainda, né? Então, não falta. É claro que vai ter muito catéter de suangãs lá ou esses módulos minimamente vazios, né? Mas isso é uma outra conversa, né? Porque eu e o Fernando somos grandes defensores do catéter de artéria pulmonar, né? Enquanto muita gente está matando o catéter de artéria pulmonar. Mas eu tenho uma experiência grande com relação às coisas que movem e ressuscitam, né? Eu não digo que ressuscitam, tá? Porque eu sou cardecista. Elas reencarnam, elas voltam, tá? Não é que elas ressuscitam. Ressuscitar é sair do pó, né? Reencarnar, elas voltam sempre em outras maneiras, com outros nomes, né? E essas coisas da gente dizer que nunca, jamais, na medicina, tem que tomar um cuidado muito grande. Mas aqui, o que nós temos hoje? São as curvas e os exames físicos que nós temos. São as curvas. Então, gente, coisa simples, pelo amor de Deus. Eu tive que ficar duas horas hoje com meus alunos e dizer que escutar os pulmões é bom. Olha que coisa louca, né? Por quê? Porque hoje, como é que eu vou mostrar um pouco espasmo para o aluno? Eu teria que ir numa enfermaria de ter um monte de gente asmática. Não tem gente asmática. O asma diminuiu bastante. Só vai ver lá no quinto e sexto. Então, tem que agora levar ele para um simulador, um boneco lá para poder ouvir, né? Mas, eu vou ver atrito pleural. Vai ter que vir muito doente para ver atrito pleural. Vou até atrito pericard. Vai ter que vir muito. Então, a simulação pode nos ajudar. A simulação é a gente aprender a examinar os pacientes, né? Olhar se o ventilador está ventilando dos dois lados. Gente, você chega na UTI, por que esse paciente está com atletasia? Ô, doutor, mas como é que você sabe que está com atletasia? É só olhar, meu cara. Olha o pulmão do lado direito. Ou é uma atletasia do lado direito ou é um piromotório do lado esquerdo. Não tem outra explicação. Dá uma olhada na sincronia do tórax do paciente. Isso é exame físico, gente. Isso não custa nada. Custa expertise de olhar o paciente. A observação, olhar. Sempre me agrada muito aquela figura do médico vendo o paciente dois, três minutos ali olhando o que está acontecendo com o paciente, né? Chegando os sinais vitais, examinando o paciente, né? Suspeito de adipinomotórax. Ah, é bom o ultrassom? É ótimo o ultrassom. Vamos lá. Tá, tá, tá. Mas o ultrassom não está na UTI, Caíra. O ultrassom está no centro cirúrgico. Não dá tempo de descer. Ah, um hipertimpanismo. Dane-se, eu não vou esperar o ultrassom chegar. Vou funcionar o tórax. Então, não sacrifiquem coisas. Não sacrifiquem o estetoscópio. O pessoal que adora eco, eu sou um deles, né? Mas eu sou o que adora eco e adora esteto. Tem gente que só adora esteto, né? E aí ficam fazendo bromas, né? E brincadeiras aí com o estetoscópio que ele vai desaparecer. Eu acho que ele não vai desaparecer. Ele vai estar junto, obviamente, com o ecocardiograma. Na verdade, ele já está, né? E se você ouvir bulhas, pode ouvir bulhas no eco também, de qualquer maneira, né? Mas observar as curvas de pressão fluxo e volume, que são as principais. De aglosticar, atuar no ventilador. Lembrar das causas clínicas, né? Lembrar do teu esquema de seda-analgesia. É óbvio, gente, se nós estamos tratando com pacientes cada vez mais acordados, é isso que nós queremos, é que nós tenhamos uma tendência de saber ajustar melhor os nossos ventiladores. Se nós queremos deixar os nossos doentes com menos sedação e mais analgesia, fazendo a maior sedação e reservar a sedação curta, com drogas curtas, para tentar tirar o dente do ventilador, é óbvio que em determinados momentos nós vamos ter as sincronias. É óbvio que aquela pressão suporte ajustada num dia, aquele corte ajustado naquele dia, vai ser diferente. Até lá, nós temos que fazer isso manualmente. Vamos lá. Os ventiladores, eles têm capacidade de reconhecer isso? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. E já está aparecendo ventiladores, vários ventiladores, que vão fazer simplesmente o diagnóstico. porque do ponto de vista de software, é ridículo. Porque se ele olhar lá que o paciente está fazendo um esforço e não está sendo acompanhado, ele simplesmente vai marcar como um duplo disparo. Eu só não entendi ainda por que estão demorando tanto tempo. Por que estão demorando tanto tempo? Eu posso ver um disparo unificaz, eu posso ver um duplo disparo, não tem como não ver, não tem como o computador não reconhecer isso. É óbvio, existe um padrão previsível, existe um padrão previsível da aritmia, imagina, se põe um router lá e ele não conta quantas assincronias o dente tem, porque no router é mais fácil, ele vai dizer se é uma coisa ventricular ou atrial, mas ele conta, então aqui ele conta. Eu só não entendo por que está demorando tanto os engenheiros que estão trabalhando nessas coisas não desenvolverem essas ferramentas, porque elas vão ser fundamentais. E mais, o que vai acontecer no futuro é que nós teremos possibilidade dele fazer o diagnóstico e, obviamente, fazer o quê? Fazer a interrupção fazer a autocorreção do possível. Tudo que vem para se somar, desde que não jogue o médico para fora, o enfermeiro para fora, o filho terá tanto para fora, imaginar que nós teremos grandes UTIs, aquelas UTIs do futuro, o cara imerso num negócio lá, está cada vez mais distante. Nós sabemos hoje que as equipes multiprofissionais de beira de leito é que fazem toda a diferença com o sucesso final da história. Então, só para terminar esse último slide mesmo, aqui mostrando, vamos lá. Então, vamos imaginar o seguinte, esse negócio da sincronia, vamos lá. Será que depende da expertise do cidadão? Bovaliati é um cara experiente. Não, não depende da expertise. Esse é um estudo que foi feito em várias categorias de médicos, fisioterapeutas, médicos e o paciente super, o cara super experiente e foram ver se ele era capaz das enfermeiras, e foram ver se eles eram capazes de fazer diagnóstico das sincronias. E, na verdade, nem a experiência, nem os terapeutas, nem os médicos são melhores nessa história. Quem que é melhor? É aquelas pessoas que foram treinadas. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Treinem os seus olhos e, por enquanto, nós ainda precisamos dos olhos e das curvas para fazer o diagnóstico dessas sincronias e tentarmos ajustar o ventilador antes de sair sedando, né, exageradamente os pacientes ou fazendo outras coisas quaisquer que vão aumentar o nosso tempo de ventilação mecânica, dias de ventilação mecânica, infecções. Era isso que eu tinha, Fernando. Espero não ter passado muito do horário. Não, não passei do horário, comecei no horário, passei dois minutos do horário porque nós começamos três minutos. Muito bom. Maravilha, professor Valiati. Caio? Estamos aparecendo aí, Caio. O que houve? Era que isso aí deu rapidinho. Dois tempos e está pronto. Vai fazendo aí a sala. Então, muito bom, Valiati, muito obrigado, excelente apresentação. E, assim, rapidamente, eu gostaria de chamar, de, digamos, comentar dois aspectos que tu salientaste, né? O primeiro é que o médico não pode fugir do seu papel no cuidado do doente crítico. A gente tem equipes multidisciplinares, sem dúvida, e o trabalho de todos os membros da equipe é de extrema importância, mas isso tem a ver com uma questão que eu vi com muita frequência, como tu salientaste, muito no período do Covid, né? Que a demanda por profissionais foi, assim, exagerada, principalmente no aspecto ventilatório. Surgiram discussões sobre a ocorrência ou não da famosa pecilia ou não. e o que a gente via, né? A tendência de ser, não, o melhor modo é o paciente ventilar em modo espontâneo. E a gente sabe que muitas vezes, depois de cinco dias na UTI, o doente perdeu massa, ele perdeu força, ele vai ficar sincrônico, ele vai ter disparo ineficaz, principalmente se tivesse sedação residual, se for obeso, se for idoso, perda de função renal. Então, tudo isso acaba dificultando a liberação da ventilação mecânica e a gente via muito isso. Então, esse é o tipo desnutriu, esse é o tipo do paciente que tem que ser um trabalho conjunto e o médico não pode se furtar do seu papel. E um outro aspecto de chamar a atenção que eu acho que é muito interessante, eu vi uma vez o Dimo Polos falar, logo que estava começando o Nava, que tu salientaste muito bem no início da tua apresentação, fatores do ventilador, fatores do paciente e do terceiro elemento. E o terceiro elemento Dimo Polos diz assim, olha, tem dois cérebros funcionando na ventilação mecânica, um é o cérebro do paciente que vai desencadear e o outro é o cérebro do médico que imagina que de repente a necessidade ventilatória do paciente é uma. E isso, de fato, a gente sabe que não acontece. Então, ventilação espontânea e ajustar a melhor maneira do paciente responder precisa ser levado em conta aquele momento, eu acho, do paciente, como tu bem salientaste, tendo o papel de toda a equipe. E só mais uma coisa, o disparo ineficaz tem um trabalho do Chile que mostra que quanto maior o número de disparo e tu colocasse como 10, um número mais ou menos por minuto, se associa com o aumento de mortalidade. E tem uma outra coisa, um outro estudo que eu não me lembro agora, não é do Chile, eu acho, que mostra que se associa com a profundidade do RAS. Quanto mais negativo o RAS, então, dá aquele conforto, ah, o paciente está bem na ventilação. Não, se tu observar e a curva de fluxo, eu concordo contigo, ela é fantástica, né? Se tu observar a curva de fluxo, mesmo que tu não tenha a pressão esofágica, mas se tu observar atentamente, tu vai ver que o dente está ali tentando puxar e não consegue. E isso também se associa com piores desfechos. Então, se alguém tiver alguma pergunta na plateia, por favor, o doutor Valiate está à disposição aí. Vamos ver aqui no chat se surgiu alguma pergunta. Não, mas recebesse vários elogios aqui, Valiate. Tem muitos amigos aí. Então, Ciro, alguma pergunta, algum comentário? Ricardo? Ricardo Goulart, com a mão levantada, por favor. Tudo bom, Valiate? Como é que está? Tudo bem, Ricardo? A gente sempre aprende com você, sempre quando vê uma aula sua, sempre aprende alguma coisa nova, né? Uma clareza, objetividade é muito grande, né? Na verdade, a sincronia é um tema que eu gosto muito, né? E a sincronia é uma coisa que é inerente à ventilação mecânica. Porque quando a gente entuba o paciente e coloca na ventilação mecânica, o ideal é entregar oxigênio como o paciente deseja. Mas, qual que é difícil? Saber como o paciente deseja. É entubado, não dá para saber. Essa dificuldade. O ideal seria que o tempo inspiratório do paciente é igual ao inspiratório do ventilador. Qualquer alteração nisso, o tempo inspiratório do ventilador ser maior ou menor do que do paciente, é a sincronia. O paciente está em uma modalidade, está em assisto controlado, está em VCV, como o Fernando falou, como o Valete falou, com fluxo constante. O diafragma dele que é um fluxo maior, o ventilador está mandando fluxo menor, é a sincronia de fluxo. Então, tudo isso aí pode dar sincronia. É uma coisa... Então, o que vai fazer a diferença para terminar a sincronia? E tem que considerar que a sincronia aumenta a vilha, a sincronia aumenta a sedação, a sincronia aumenta o autotip. Qual é a consequência disso? Aumenta o tempo de ventilação mecânica, aumenta o tempo de desmame, aumenta o índice de tracotomia, aumenta até a mortalidade. Tem alguns trabalhos, inclusive teve o trabalho agora de 2021, do MIT Rito, que fez uma meta-análise mostrando que o impacto da sincronia, o índice de sincronia é maior de 10%, mostrando que realmente tem impacto na duração, tem impacto na tracotomia e pode ter até impacto na mortalidade. Não é só um trabalho, são vários agora, que podem mostrar esse aumento de custo. O que vai fazer a diferença para diminuir a sincronia? São vocês, do lado do ventilador mecânico, não apenas olhando a curva de ventilação mecânica, mas tendo uma atitude proativa, enxergando o que está acontecendo com o paciente. Na hora que a gente começa a enxergar a curva, enxergar o que está acontecendo com o paciente, a gente consegue fazer o diagnóstico da sincronia. O que o Valiati falou, o Fernando de Força, é essencial, a busca ativa é essencial. Saber se a causa é relacionada ao paciente ou não, muitas vezes, não é relacionada ao paciente. O que pode dar taquineia em uma terapia intensiva? Melhor, o que não dá taquineia em uma terapia intensiva? Dor, ansiedade, hipóxia, acidose, aumento do suporte calórico, tudo isso aí dá. Ele dá taquineia, isso daí vai dar sincronia. E depois, descartando isso, vamos ver o ventilador mecânico, pode mudar a modalidade? A inspeção, mudar a BCV? Em último caso, a sedação, sempre em último caso, a sedação. Então, pessoal, são vocês do lado do ventilador que realmente vão fazer a diferença. que tem, junto com o que o doutor Valliade falou, interessante, tem estudo do Brochar, de 2017, que mostrou quais são os quatro métodos para se detectar a sincronia. Ele colocou lá a atividade elétrica de afragmática, um deles. Muito bom, mas quem tem isso aí na prática? Qual o Valliade que tem isso aí? Eu não tenho. catéter esofagiano. Só choque elétrico. Eu acho que o Valliade que é, porque ele perguntou de até que eu tinha um catéter, então acho que ele... Eu recebi um ventilador agora que tem esofágico e eu quero tentar ver o que acontece com esse esofágico, mas... Seria interessante que a gente conseguiria ver realmente o esforço do paciente. O terceiro modo que realmente está em voga e realmente vai ser lançado logo é o software de detecção de assincronia. Realmente ele é muito mais eficaz que o olho humano, né? Porque a sincronia não dispara alarme, né? E o quarto modo, o que que é? Somos nós ao lado do ventilador. A conclusão do trabalho é 99% usados UTIs que não tem nenhum dos dois ou dos três metros. Só tem o médico do lado do ventilador mecânico. Tentem treinar muito nossos residentes, nossos médicos para se acostumar com a sincronia, né? Realmente é que nem o Valente falou. A sincronia a gente chama aqui a carne do pescoço da ventilação mecânica. É difícil, mas sabendo identificar não tem problema, porque só pode acontecer em três momentos, né? Um disparo. Quando começa a ventilação mecânica, disparo está ineficaz ou tem outro disparo? Pode acontecer na ciclagem, no fechamento da válvula inspiratória. A ciclagem pode ser precoce, ah, é duplo disparo, disparo reverso. Então, pode ser tardio, um overshut de saída. Não pode acontecer no tempo inspiratório, aí é fluxo, é alto fluxo, é baixo fluxo. É um overshut de entrada como uma sincronia em M de forma de fluxo. A hora que a gente consegue definir essas sete as sincronias, a gente consegue tratar. Agora, para definir, tem que pensar. E para pensar, tem que saber procurar. está perfeito a aula, Vagliati, parabéns. Muito bom, Ricardo. Luciano, o Luciano tem um questionamento aí. Bom, professor, muito obrigado por mais uma prova de excelência da sua apresentação, realmente. Já está assistindo inúmeras aulas do professor Vagliati, quase todas elas têm uma característica marcante, são conceitos muito estratosféricos e nem conseguem tornar conceito simples. Eu queria fazer a primeira consideração de fazer uma pergunta. O professor Reimundadas, já falecido, era um dos maiores tipos de neurologia que tinha, o principal alvo de Neurology, uma vez ele escreveu um editorial na revista, perguntou assim, é o exame neurológico realmente necessário? Precisa fazer exame neurológico para o paciente? Porque ninguém mais fazia exame neurológico, já era direto para tomo e depois foi logo para ressonância. Então, veja, a gente sabe que os aparelhos hoje estão cada vez melhores e, com isso, um profissional que melhorou muito, com certeza, eles próprios sabem disso, é o fisioterapeuta. E eu acho que a chegada do médico para ver o que o fisioterapeuta está fazendo, entender qual a estratégia dele, é uma coisa cada vez mais rara. O senhor não sente isso, professor? Não, eu concordo com o que você está falando, que é cada vez mais raro. Então, aí tem a turma dos dinossauros, como eu, como todos que ficam defendendo. Eu, eu, eu. Então, assim, realmente, eu dizia assim, como o ar, como o ventilador melhorou, qual era o problema antes? O problema antes, lá em 1982, 85, quando estava no HC, que nós tínhamos bitmark 7, ali tinha que mexer mesmo, não tinha jeito, era o ouvido da gente que sabia se estava vazando, não estava vazando, isso tinha que estar ali toda hora mexendo. Na época, nós não tínhamos fisioterapeutas. Eu, eu me lembro aqui, cara, que quando eu comecei a trabalhar em TI, eu tinha uma fisioterapeuta hoje, aliás, que é a minha diretora do hospital hoje, dos hospitais, é uma fisioterapeuta, graças a Deus, é uma fisioterapeuta, porque ela trabalhou em beira-de-leito. Hoje, eu tenho 50, 60 nos dois hospitais, tem muita gente. Então, o que o médico tem, é claro que ele não pode se afastar. Quem que vai tomar, não é uma questão de quem que é o dono, quem que é o dono da ventilação mecânica? O dono, não tem dono, na verdade, nós temos que ter protocolos específicos, é claro que os protocolos, mais uma vez, com relação à defesa dos protocolos, os protocolos, eles são rotas, e não são, eles não são, eles podem ter desvios do protocolo. Protocolo não é reta, o protocolo é um determinado caminho, ele não é uma reta, ele pode ser mudado, mas se a gente conseguir convencer todo mundo que é importante observar o enfermeiro também, o enfermeiro agora, ele começa a se interar um pouco mais disso. Nós temos um problema que está acontecendo e vai começar a acontecer com relação à remuneração dos profissionais, você pode ter certeza de uma coisa. Vou dar um exemplo, não ia nem falar disso, mas quase provocações também. Então, por exemplo, os enfermeiros, muito justamente, conseguiram o piso salarial tomara que saia. Quando começou a surgir o piso salarial dos enfermeiros, começou muitos questionamentos, eu fiz essa conexão rápida entre o que era da fisioterapia e o que não era da fisioterapia. Eu vou dar um exemplo da discussão hoje da equipe MUT. Quem que monitora a pressão do balonete da cânula nas UTIs de vocês? Fisioterapeuta. 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 Em todas as vezes? Quase todas. Então, quase todas. Então, eu vou te dizer o seguinte, existe uma determinação agora do conselho de fisioterapia que o fisioterapeuta vai medir a pressão do cuff apenas no momento antes e depois do atendimento dele. Ele não vai medir a pressão do cuff antes do banho. Quem vai ter que fazer a medida da pressão do cuff antes do banho é o enfermeiro. É o enfermeiro que vai fazer isso. Isso foi escrito, eu não estou dizendo que está errado, isso foi escrito praticamente só na fisioterapia. Eu falei, colocado ali. Mas elas agora já começam a pensar, mas por que só eu que tenho que fazer isso? Por que só eu que tenho que fazer isso? Por exemplo, decanulação de retirada de uma câmara do paciente. Você não pode, claro, você está ali do lado, vamos decanular o doente, está tirando a tracostomia. Antigamente, o médico falava assim, vai lá no leito tal, lá no andar tal e tira a câmara do paciente. Ela não pode tirar a câmara porque ela não pode entubar o doente. Fixação de cadastro. Então, começam a surgir essas coisas e isso surge de uma coisa que nós procuramos agregar e agora começa a ter uma certa esticada nesse processo. Eu posso te garantir uma coisa, que essa esticada no processo vem com muitos médicos que vão para a terapia intensiva e levam o plantão com a barriga e não conseguem passar uma visita duas, três, quatro vezes ali. Gente, tem que aprender a passar visita. Passa de manhã, dá uma olhada ao meio-dia, dá uma olhada à tarde, à noite gato é pardo, dá uma olhada antes, não, o cara fica lá trancado no quarto dele e que a coisa aconteça e deixa ligado no piloto automático. Então, esses gestos a gente tem que ensinar para os nossos residentes enquanto é tempo que isso é muito importante e que nós somos os líderes da equipe. Ótimo, eu quando tenho uma física que sabe mais ventilação mecânica do que eu e tenho um monte que sabe, eu aplaudo, porque ela está trazendo benefício, então tem que se estender esse benefício. Você está entendendo? Então, isso é um defeito. Por exemplo, monitorização hemodinâmica, né, Fernando? O Fernando gosta muito disso. Quem que faz essas medidas todas de monitorização hemodinâmica fora do Brasil? E 99% são as enfermeiras. Os médicos hoje, muitos médicos, não sabem monitorar adequadamente um catéter devem ter a pulmonar ou qualquer outro device aí, tá? Esquece o pulmonar aí, né? Porque nunca mais fizeram, nunca mais estão abandonando. Então, começa a abandonar tudo, vai chegar um momento que vai dizer assim, ó, eu prefiro ter uma fisioterapeuta para cada dois leitos e um médio para 40 leitos. É isso que vai acontecer. Entendeu? Por quê? Porque talvez seja nessa UTI que o cara não dá bola, que o cara não vai ver, que o cara me pede emprestado para os terapeutas. nessa situação, eu tenho certeza absolutamente, absolutamente que a equipe multi substitui, aí não precisa um médio para cada 10, vai ser para cada 20, para cada 30. E vai acontecer isso. E não está longe. Infelizmente, é essa a realidade. Então, nós temos que chamar a responsabilidade para nós. A beira do leite está sendo abandonada, diz aqui o Helbert. Muito interessante. Eu aqui sou um guerreiro com relação a isso e isso não pode acontecer. Quando você achar mais... Travar esse bagado. A vida dele depende de você. Não tinha travado. Muito bom. Bom, eu acho que nós já estamos aí com mais de 90 minutos, com desconto, desconto FIFA, padrão FIFA. Eu não sei se alguém da plateia gostaria de fazer algum breve comentário ou pergunta bem objetiva. Você chegou a ler já a pergunta da Beatriz, Fernando? Oi? Beatriz perguntou. Professor, obrigado pela assistência. Gostaria de saber se existe algum modo ventilatório que está mais relacionado às sincronias. Obrigado. Tenho. É, eu acho que o Valiat esgotou o tema, né? Fernando, só um comentário, né? Assim, uma coisa que a gente deixa escapar muito é a sincronia, ela tem todos os modos ventilatórios, varia de 20% a 40% dos ciclos. Só que o modo que a gente acha que é inofensivo, mas que dá muita sincronia, muitas vezes é a causa da falência, é quando a gente usa a VNI, quando a gente está na VNI, não está nem entubado o paciente. a VNI é uma fábrica de sincronia. Muitas vezes, a não adaptação do paciente à VNI é por conta da sincronia, seja por vazamento, seja por duplo disparo, seja por alto disparo, ele tem que tomar muito cuidado com a VNI. Então, uma grande falha de VNI não é a adaptação do paciente, má regulagem da VNI com a sincronia. Acaba inviabilizando o método. Muito bom. Eu acho que foi bom ver meus amigos, meu amigo Derlon lá e o meu amigo que horas são agora em Portugal? É para frente ou para trás, Fernando? É uma hora e 36. Ah, você está tomando um vinhozinho aí, né? No hotel aí, não conta, né? Fernando, no próximo nós vamos, tá, Fernando? No próximo nós vamos, viu? Eu e você. Lá do Douro, né? É, lá do Douro. E aí, pessoal? Obrigado, meus amigos. Obrigado aí pela ICRT. Semana que vem estamos aí. Amigos, os UTIs vão começar a participar agora. Meus residentes, se não aparecerem, o pau-côme. Eles vão ter que assistir a aula. Eles querem cantar. Ah, sim, só uma adenda aí. Você bateu o recorde das nossas reuniões, viu? Foi mais doido. É, mais doido. Pico de 90 aí, se eu não me engano. Foi, Caio? Foi, é isso aí. Chegou a 92, 93 aqui. 92. Boa. Eu tenho muitos recordes. Parabéns. Um abraço. Tchau, vocês. Boa noite, Caio. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.